Tempo passo, mas a saudade não Sinto muita falta da alegria do teu coração Sinto falta do teu brilho, tua voz no meu ouvido De te ver aqui cantando, dançando, sorrindo De você aqui comigo, como não no mar Paulinha, como não lembrar Minha eterna abelhinha, te amo Uma abelha que virou um anjo Uma abelha que virou um anjo Valeu, Paulinha, vamos soltar aqui Parabéns pra você Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Deus te dê muita saúde e paz Que os anjos dizam amém Parabéns, parabéns Pelo seu aniversário Forte abraço gente, ao pessoal do grupo A Franciele, ao Felipe, a Milena, a Leda A Mana Anja, a Moisés, a Luciana, a Milena, a Milena, a Milena, a todos E a Paula, a Moisés, a Ana, a Milena, a Ana e a Francie A Paula, só a minha abelha Como nós chamamos, né Estamos aqui, minha irmã anciana E da minha irmã Carla, eu, meu marido Está chegando aí Iamos homenagear ela no dia do aniversário dela Ela merece muito, gratidão, orgulho, que vocês fazem por nós e ama verdadeiramente. Palma, palminha filha, nós estamos aqui. Vamos parabenizar ela. Hoje é dia de alegria. Lá no céu, aqui na terra fica saudável, fica. Mas lá no céu ela está olhando. E está sempre com o velho que está no céu. Vamos agradecer a todos, a Leda, a Luciana, a Milena, a Ângela, a Felipe, a Moisés, a tanta gente, tantas pessoas, gente. Agradecer ao mundo, ao país inteiro, que está ainda homenageando, que hoje é o dia dela. Todos os dias, no céu dia dela, que em Paulinha abelha, jamais será esquecida. Parabéns para Paulinha abelha. Como? Não amar. Sempre vamos amar a nossa abelha. Parabéns, irmão, como vocês tiverem. Fiquem em paz, descansem em paz, meu irmão. Deus a proteja, sempre. E a colmeia também, não é? Se acende toda a colmeia. A colmeia, os concubis, o Brasil inteiro. Todos, 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 todos. Todos, sim, todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.